para tirar dinheiro das pessoas, dessa vez por meio de mensagem de texto. E precisa ficar atento, viu? O repórter Patriota Júnior volta ao vivo com as formações. Patriota, explica aí que golpe é esse. É o golpe do SMS. Mais um, né, entre tantos aí que os golpistas têm cada vez mais inovando para dar prejuízo ao povo. É complicado, né? Vou conversar aqui com o Alexandre Freitas, que é especialista em tecnologia Alexandre, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Como é a dinâmica desse golpe aí do SMS? Bom dia, meu querido, bom dia, Mário e Flávio, a todos que compõem aí a Rádio Cidade. É, temos aí mais uma modalidade de golpe, né? Já não baixa tantas outras que existem, né? E que nós já falamos aqui na Rádio Cidade. Hoje nós vamos falar aí do golpe do SMS. É um golpe que compõe da seguinte forma. Meliantes estão criando centrais telefônicas com 0800 e mandando mensagens de SMS falando que você comprou um determinado produto por um certo valor e se de fato for o produto que você comprou, você confirma ou se não, ligue para um determinado número ou clique em um determinado link para cancelar a compra. É aí onde o golpe acontece, Mário e Flávio. Então, o que acontece? As pessoas têm que ficar atentas para isso, que é o que eu sempre digo, desconfiem. Se toda compra hoje que você faz com cartão de crédito ou cartão de débito, a partir de R$50, você recebe uma mensagem da operadora do seu cartão de crédito ou do seu banco falando que você fez aquele débito, fez aquele gasto. Isso de imediato, é instantâneo. Eu acabei de tomar café aqui em um restaurante e eu acabei de pagar com cartão de crédito e recebi a mensagem dizendo que eu gastei um determinado valor no cartão de crédito. Então, isso é de imediato. O que é que eu posso fazer para me proteger desse tipo de situação, desse tipo de golpe? Bom, a princípio, aquilo que eu digo, né? Desconfiar. Se você olhou lá, recebeu a mensagem, a primeira coisa a fazer é ir no aplicativo do banco ou do seu cartão de crédito e verificar lá nas compras. Se a compra não está lá, você já vai ver, pô, é fraude essa mensagem que estão mandando, tá? Então, eu tenho que desconfiar e sempre estar lá verificando. Ou eu vou verificar no meu cartão de débito lá no banco, através do meu aplicativo, ou vou verificar no aplicativo do cartão de crédito. Uma coisa também que a população tem que se alientar é que cada vez mais esses golpes estão ficando, assim, profissionais. Você vai receber lá uma mensagem de um 0800, vai ter lá um 0800 para você ligar. O que é que o golpista quer, patriota? Ele quer angariar dados dos usuários. Ele vai lá, se você ligar para o 0800 que está lá, ele vai pedir a você CPF, ele vai querer confirmar. Me diga seu CPF aí para eu confirmar aqui. Me diga seu endereço. Me diga o seu nome completo para eu confirmar aqui. Ele quer uma confirmação. Então, tudo isso é roubo de dados. Ele vai roubar esse seu dado a fim de que, usando esses dados, ele pode fazer N golpes. Ele pode criar uma conta bancária, ele pode fazer um empréstimo através desses dados. Então, isso meramente é roubo de dados. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer, cair num golpe desses aí? O que é que eu tenho que fazer? E nem sempre, infelizmente, o valor que você perde, você consegue de volta, né, Alexandre? É mais difícil, né? É, o que a população tem que fazer? Sempre fazer a denúncia, né? Porque está gerando um dado ali a fim de que a SDS possa, que a Secretaria de Segurança Pública, possa estar redirecionando o recurso para aquilo ali. Fazer a denúncia do golpe. E depois, se você ver que esse meliante, você passou alguma senha para ele, passou o número do cartão, passou senha, passou algum código do cartão de crédito, de imediatamente bloquear, fazer a ligação para o número oficial da instituição financeira que você tem, o cartão de crédito, e bloquear de imediato esse cartão, a fim de que ele não seja utilizado para compras futuras. Chama a atenção, você até já mencionou aí, cada vez mais os criminosos têm se inovado, têm realmente criado, né, novas alternativas para levar, lesar a população. É, o crime, né, na realidade, o patriota, ele é chamado de crime organizado, né? Cada vez mais esses indivíduos, eles estão se organizando, imunindo de recursos, a fim de que cada vez mais esses golpes venham a ser mais elaborados. A fim de que você, de fato, quando pega uma mensagem ali, você acredite que aquela mensagem é do seu banco, que aquela mensagem que você está recebendo é uma mensagem verídica e não um golpe. Então, o segredo é desconfiar sempre, não sair clicando em links duvidosos, Facebook, WhatsApp, seja qualquer for a rede social, é importante não sair clicando nesses links, o segredo é duvidar sempre, né? É, patroa, é aquilo que eu sempre digo, né, se confiança é um valor, a desconfiança também não é. Se você pega uma mensagem dessa, a princípio, pô, peraí, será que isso é do meu banco mesmo? Vamos verificar, a grande maioria de uma prerrogativa do brasileiro, né, nossa em si, é não ler. O brasileiro não é um povo que lê. Então, se você simplesmente lê a lei ou o enunciado, peraí, eu não fiz essa compra, não, eu vou fazer uma ligação aqui. São minutos ali que você vai perder do seu tempo, entre aspas, para economizar um problema, uma dor de cabeça maior. Então, desconfiem, ligue para as instituições financeiras, verifique nos aplicativos que você tem do banco, tanto do cartão de crédito como do banco, e veja se aquela compra realmente foi feita. Se não foi feita, é um golpe, apague essa mensagem e alerte também as pessoas a quem você conhece, para não cair também nesse golpe. Os criminosos, eles têm ali um público-alvo, pessoas que não têm tanta familiaridade com a tecnologia, são mais vulneráveis. Muito bem, estamos aí com um probleminha no áudio, tá, do Patriota. Valeu, Patriota. A gente captou aqui, como diz o outro, a informação. Obrigado aí pela...